Era agosto de 2015, as crianças do Colégio Polivalente Vasco dos Reis tinham terminado o horário de aula e estavam indo embora. Muitas crianças estavam aqui na rua, outras já estavam em um ponto de ônibus que fica logo mais à frente, lá na Avenida T7. De repente, apareceu um homem armado com uma faca querendo roubar as crianças. Algumas conseguiram correr e voltar aqui para a escola e lá dentro encontraram um policial, Júlio Bolt, que trabalhava lá, só que já tinha terminado o expediente. A arma dele já estava no carro. Quando ele entendeu a situação, ele veio correndo e então aconteceu o inesperado. Corri até o local e me deparei com um assaltante encurralando as crianças em luta corporal. Eu vi que eu precisava agir naquele momento. Então eu coloquei meu braço na frente das crianças, trazendo para trás de mim e no momento senti algo gelado passar pela minha barriga. E eu vi que era a faca. Você foi ferido, as crianças foram salvas e o bandido foi preso? O bandido foi preso, consegui prender o bandido, consegui proteger as crianças, entrei em luta corporal com o bandido, tirei a faca, prendi ele e graças a Deus não aconteceu o pior com nenhuma das crianças. E olha só, são tantas cartas, né? Que são cartas assim, apaixonadas, agradecidas. Lê um pouquinho dessa aí da mãe. Prezado soldado Júlio, hoje Júlio Bolt, né? Venho através dessas linhas te agradecer pelo carinho, cuidado e atenção com nossos filhos nessa escola CPMG. Foi um caso assim, diferente, né? Porque os alunos nunca pensaram que um dia poderia ser abordado por uma pessoa num ponto de ônibus, com uma faca, tentando roubá-los. E aí de repente eles viram que a polícia militar atuou naquele momento. Que bom rever, eu fico muito feliz. A gente vê o cuidado que a escola tem com a gente, mesmo a gente estando fora da escola, e todos os dias a gente tem que zelar por esse nome que a gente carrega. Porque é uma honra estar aqui todos os dias e ter profissionais tão capacitados quanto os policiais, professores. E no lugar daqueles alunos poderiam ser qualquer um de nós, isso prova que ele é um grande herói. E eu agradeço por esse carinho imenso, agradeço por todos os alunos aqui que reconheceram essa atitude. Mas se fosse de novo, eu faria de novo e queria fazer ainda melhor. Obrigado.